Imponente cometa de glórias Com bravura busca sempre a vitória Que a bujança tricolor resplandeça Coroando com coros tua história Lá no alto no pendor da montanha Pra dar forte uma voz no merdô És tua, leão da montanha Nosso clube de tanto esplendor Ó cometa, tu és nosso orgulho Tua garra transcende gerações Teus triunfos inspiram teus filhos Nos teus prédios singulares missões No passado florescem conquistas Cria tantos talentos, guiou Hoje forma muitos desportistas E o nosso cometa iluminou Imponente cometa de glórias Com bravura busca sempre a vitória Que a bujança tricolor resplandeça Coroando com coros tua história Lá no alto no pendor da montanha Pra dar forte uma voz no merdô És tua, leão da montanha Nosso clube de tanto esplendor Lá no alto no pendor da montanha Obrigado.